Bom dia a todos, a todas, sob a proteção de Deus, havendo coro regimental, estando presente, nosso ilustre representante do Ministério Público Especial, declaro aberta a sessão de número 67, iniciando-a com o processo de número 24.643, que tem como relator o Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem concedo a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos os senhores. Excelência, eu pediria, já que os três primeiros processos tratam de apuração de responsabilidade em função de envio intempestivo da documentação da Resolução 87 deste tribunal, eu pediria para julgar os três em bloco. Ouço o Ministério Público. Conselheiro Valmir. Nada ao porto, senhora Presidente. Conselheiro Maria de Jesus. De acordo, senhora. Pode prosseguir, sem relator. Obrigado, Excelência. O primeiro processo trata de apuração de responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, com vistas a verificar o cumprimento da Resolução 87, que dispõe sobre o envio a esta Corte de Contas por meio informatizado das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais do segundo bimestre de 2018. A segunda inspetoria constatou, através de consulta ao sistema, o não envio, o gestor foi citado, não apresentou defesa. No segundo processo, do terceiro bimestre de 2018, também do senhor Elson de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, no mesmo, ele foi citado e também não aproveitou a oportunidade. No último, a senhora Meire Maria Sérgio Menezes Silva, presidente da Câmara Municipal também de Jordão, relativo ao segundo bimestre de 2018, também das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais. Porém, neste caso, através do sistema informatizado desta Corte, o envio intempestível das informações, uma vez que foi protocolada, é do segundo bimestre, tinha que entrar até 30 de maio, foi protocolada no dia 11 a 13 de julho, foi enviada em duas remessas. no entanto, a gestora aduziu que o atraso no envio das informações exigidas se deu em razão do falecimento do contador, responsável pela transmissão dos dados. Foi emitido, então, o relatório técnico cumprimentar e, em todos os processos, a pronúncia do doutor parquê desta Corte. São os relatórios, senhora senhora. Senhora Conselheira Maria de Jesus e demais conselheiros. Conforme bem relatado, o primeiro e o segundo caso dessa ordem se referem à Prefeitura de Jordão, respectivamente, segundo e terceiro bimestres de 2018, e cuidam do não envio das informações exigidas pela Resolução 87. São informações contábeis, financeiras, assinamentais e patrimoniais para fins de confecção de sua prestação de contas. Até a data da emissão do nosso parecer, que foi o primeiro caso em outubro e o outro em novembro, até ali não se tinha notícia do envio dos casos. Nessas condições, para os dois casos, solicitamos a aplicação de multa com base no item segundo do artigo 89 da Lei Orgânica. Já no terceiro caso, por força do falecimento, como já dito, do contador responsável pela matéria, há tempo à gestora, a senhora Meire Maria Sérgio de Menezes Silva, protocolo justificativas, e, neste caso, o colega João Enzido entende que a causa supra-legal de extinção da punibilidade perde o arquivamento dos autos. São os pareceres, resumidamente. Obrigada, excelência. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada, excelência. Nos dois primeiros casos do envio das informações contábeis pelo senhor prefeito do município de Jordão, o mesmo foi intempestivo, e esta é uma situação já regulada por esta corte, ela tem sido criteriosa no prazo, e há uma tolerância definida, também não aconteceu, não houve o envio, o que mostra um certo descontrole, e, nesses casos, esta corte tem aplicado a multa de R$ 3.570,00 em cada um, e, então, eu voto pela aplicação de multa, o gestor, Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão, no valor de R$ 3.570,00, em cada um dos dois processos, pelo não envio das informações exigidas na resolução 87, pela notificação do gestor, para que as remeta no prazo de 30 dias, pelo arquivamento dos autos. No último processo, que é o da Câmara Municipal de Jordão, o prazo de entrega era 30 de maio, e veio no dia 11 de julho, com 41 dias de atraso, mas há uma justificativa da gestora que isso ocorreu em razão do falecimento do contador, apesar de não ter vindo a certidão de óbito ao processo, é razoável, a justificativa, e, nesse sentido, entendemos que está correto tanto a inspetoria quanto o doutor. para que, e, nesse caso, votamos apenas pela notificação da gestora, para que não deixe de cumprir o prazo nas próximas edições da matéria. Como voto, senhora? Obrigada, senhor relator. Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanho o voto no nome do conselheiro relator, senhora presidente. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, estando presente todos os conselheiros, eu não voto nesses processos, e, consequentemente, também não faço parte nos acordos. Também acompanho o voto do conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos proferidos pelo conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 24.692. Obrigado, excelência. Trata agora este processo da remessa dos dados da Folha de Pessoal, dos dados de Pessoal, da senhora Meire Maria Sérgio Menezes da Silva, o presidente da Câmara do município de Jordão, referente ao terceiro bimestre de 2018. Esses dados não foram mandados na devida data, mas foram mandados de forma intempestiva. E esse tribunal, uma vez que o SICAP está em fase de implantação, tem sido, inclusive, tolerante com a intempestividade. A doutora Ana Helena Desevedo Lima se manifestou nos autos. É o relatório, excelência. A palavra é o dos representantes do MPC. Justamente, a colega Ana Helena retratou esse fato de a Corte relevar em matéria de descumprimento da Resolução 102 quando as informações chegam, mesmo que intempestivamente, neste caso, chegar no dia 10 de 8 do ano passado, opina sua excelência excepcionalmente pela só notificação da origem para que cumpra do oravante a normativa sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Excelência, nessa mesma linha, pela notificação, para que nas próximas edições envie as informações nos prazos estipulados e a posse pelo arquivamento dos autos é com um voto, excelência. Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator. Também acompanho o voto do conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 13.379. Obrigado, excelência. Excelência, por se tratarem todos os processos seguintes até o número 13 da pauta de aposentadorias e uma concessão de reserva, eu pedi a vossa excelência para julgar em bloco. Pois não, senhor relator, tendo em vista a decisão já proferida, pode prosseguir. Obrigado, excelência. O primeiro processo trata da aposentadoria da senhora Dima Rodrigues de Lima, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, de um cargo de auxiliar operacional de serviços diversos. O tempo de serviço líquido é de 22 anos e 39 dias. Aposentadoria por invalidez, decorrente de neoplasia maligna, com o CID transcrito dentro do processo. Enquadramento e fixação de proventos no grupo 1, letra G, com R$ 788,88. Lógico, fará jus à complementação. O segundo processo é da aposentadoria da Secretaria de Estado de Educação da senhora Giselda Bonfim Bezerra, no cargo de professor de nível superior 30 horas, com 34 anos e 137 dias de serviço, com enquadramento e fixação dos proventos na classe 2, referência H, com R$ 4.046,68. O processo seguinte é do senhor José Hernandes Bernades, no cargo de escrivão da Polícia Civil, com 33 anos e 53 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, na classe 4, referência 1, com R$ 3.356,09. O processo seguinte é da senhora Júlia Ferreira da Silva, no cargo de auxiliar operacional dos serviços diretos diversos da Secretaria de Saúde, conta com 29 anos e 5 dias, fazendo jus à aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no grupo 1, referência 7, com proventos que totalizam R$ 1.238,66. Processo seguinte, do senhor Irã Florencio de Vasconcelos, no cargo de agente de Polícia Civil, da Secretaria de Estado da Polícia Civil, com 30 anos e 38 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos, na classe 3, referência 2, que totaliza R$ 3.884,78. Em seguida, o processo da senhora Railda Rocha Lima, no cargo de agente da Polícia, da Secretaria de Estado da Polícia Civil, com 31 anos e 64 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos, na classe especial, referência 1, com R$ 5.629,92. Depois, o processo da senhora Antônia da Silva Moraes, da Secretaria de Estado de Saúde, no cargo de auxiliar operacional de serviços diretos, com 30 anos e 88 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos, no grupo 1, referência 6, que totaliza R$ 1.395,80. Em seguida, o processo da senhora Rosa Maria Adriel Martins, da Secretaria de Estado de Saúde, no cargo de auxiliar operacional de serviços diretos, com 30 anos e 216 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, ao tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos, no grupo 1, referência 8, com R$ 1.552,60. Por último, o processo de transferência para a reserva remunerada, da Polícia Militar, do primeiro sargento PM, Marli Silva Bussons, com 26 anos e 220 dias de tempo de serviço líquido, fazendo jus à transferência para a reserva remunerada, nos termos do Estatuto dos Militares do Estado do Acre, com enquadramento e fixação de proventos no sudo da graduação de subtenente, grau hierárquico superior, com R$ 5.367,27. Em todos esses processos, houve a pronúncia do doutor Ministério Público de Contas, junto a este tribunal. São os relatórios, senhora. Obrigada, senhor relator, com a palavra do seu representante do MPC. Obrigado. Opinião uniforme no sentido do reconhecimento da legalidade de todos esses casos, registro e demais providências de estilo. É a nossa opinião. Palavra, conselheiro relator. Nessa mesma linha, excelência, então, já que todos estamos de acordo, a instrução, o doutor Paquê e o relator, então, pelo reconhecimento da legalidade e revote, pelo reconhecimento da legalidade e registro das aposentadorias, nos termos aqui propostos, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento da decisão e adoção das medidas que entenderem cabíveis quanto a eventuais valores percebidos a menor razão de enquadramento incorreto, pelo encaminhamento e cópia dos feitos ao Acre Previdência e aposto pelo arquivamento dos processos. É o voto, excelência. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Valmir. Acompanho o voto, senhora presidente. Também acompanho os votos do conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unidade nos termos dos votos por ele propostos. Agora, eu vou relatar os processos que me couberam, iniciando com o processo 13.352, e tendo em vista tratar-se os processos sequenciais da pauta de número 14 até o processo de número 22 da pauta, eu também vou julgá-los em bloco face à decisão anterior. Primeiro processo, 13.352, aposentadoria compulsora do senhor Zeno Lêngua Galdim, da Secretaria de Estado de Agropecuária. Segundo processo, senhora Maria de Fátima Oliveira Nascimento, da Secretaria de Estado de Saúde. Terceiro processo, senhora Maria Ofélia de Oliveira Vieira, também da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. Quarto processo, Maria das Graças Evangelista de Souza. com proventos integrais. Processo seguinte, inclusive é um processo eletrônico da senhora Maria de Souza Oliveira, da Secretaria de Estado de Saúde, proventos integrais. Processo 130.143, da senhora Maria Angelim da Costa, da Secretaria de Estado de Saúde. Processo 130.181, da senhora Jocilene Gomes de Azevedo, proventos integrais. Processo 130.217, senhora Maria da Piensoares Honorato, da Secretaria de Estado de Saúde, proventos integrais. Processo 130.287, do senhor Luiz Francisco da Silva, Secretaria de Estado de Saúde, também proventos integrais. Em todos esses processos, houve a análise e a manifestação ministerial. Assim, passo a palavra ao justa representante do MPC. Obrigado. Justamente, no sentido do reconhecimento da legalidade de todos os casos, casos advindos do Acre Previdência e dois do RUB Preve, todos aptos ao registro, que é o que propomos, acrescido das demais providências de praxe. É a nossa opinião. Obrigada, senhor procurador. Também o meu voto em todos os processos é pelo reconhecimento da legalidade, o consequente registro nesta corte, dos feitos aqui, é apreciado pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, após as formalidades de estilo remessa dos autos ao arquivo, com as comunicações necessárias. São os votos, senhores conselheiros. Em votação, o conselheiro Valmi. Eu acompanho o voto, senhora presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora senhora. Obrigada. Agora o processo 24.696, que trata da apuração de responsabilidade do gestor do Instituto de Desenvolvimento da Educação, profissional do Moacir Greco, em face da não realização de cadastro eletrônico no Lincoln, descumprindo a resolução desta corte de número 97, do ano 2015. A responsável, a senhora Maria Rita Paro de Lima, foi instaurado esse processo por solicitação da DAFO, através da comunicação interna de número 481. E, após a distribuição, os autos foram remetidos, a área técnica, que se manifestou por meio do grupo de trabalho do Lincoln, pela citação da então gestora, uma vez que foi constatada a não inserção de alguns procedimentos licitatórios e contratos no portal de licitações desta corte de contas, descumprindo assim a resolução 97 de 2015. Em atenção aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação por meio do Diário Eletrônico de Contas, e a gestora apresentou sua defesa e, sobre a qual a DAFO se manifestou as folhas 91 e 94, asseverando que houve a inserção intempestiva das licitações realizadas. O Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Né de Oliveira, pronunciou-se pela não aplicação de multa. É o relatório. Com a palavra, nosso ilustre procurador. Realmente, o presente processo colheu a falta de cadastramento de sete adesões a atas de registro de preços, uma dispensa de licitação, 26 contratos, e registro intempestivo de 11 contratações de início. Depois, todos os casos foram enviados. Mas a gestora justificou o atraso por problemas de transmissão dos dados. Houve uma transferência de sede para a cidade do povo. Enfim, demonstrou lá para a análise que acatou que isso decorreu de problemas técnicos. Portanto, consideramos relevável a aplicação da multa em causa e sugerimos o arquivamento do feito. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Trata-se de processo autônomo instaurado no intuito de apurar a conduta da senhora Maria Rita Paro de Lima, uma vez que, observado o descumprimento do artigo 1º da Resolução TCA, que é o número 97 de 2015, que determina os responsáveis pelos poderes e órgãos, incluindo fundos e outras entidades sujeitas à fiscalização por esta Corte de Contas, que efetuem eletronicamente no prazo máximo de 48 horas. E aí diz o texto, o cadastro das licitações, dos atos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem como os contratos envolvendo recursos públicos vinculados à sua gestão, mesmo que transferidos por convênio ou outro modo legal à outra entidade ou pessoa física, através de preenchimento dos formulários e envio dos arquivos através do portal das licitações no site www.tce.ac.gov.br. A resolução, nos termos do seu artigo 7º, entrou em vigor a partir do dia 1º de outubro de 2015, tendo esta Corte atuado no intuito de dar amplo conhecimento do teor da referida norma e, assim, melhor exercer sua competência constitucional, que é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, dos entes sob sua jurisdição, nos termos dos artigos 70 e 71 da Carta Federal e artigos 60 e 61 da Carta do Estado. No presente caso, o Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional, D. Moacir Grec, deixou de cumprir a Resolução 97 de 2015, uma vez que incluiu intempestivamente uma dispensa de licitação, sete adesões a atas de registro de preços e todos os contratos mencionados às folhas 59 e 60. Embora tenham sido encaminhadas as informações mencionadas, a intempestividade não pode ser relevada, até porque, conforme reunião realizada no dia 31 de outubro de 2017, houve a unificação do entendimento das câmaras acerca da matéria que era discutida, sendo estabelecido em seu item 3Q, abre aspas, no que tange a Resolução 97 de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, adesões à ata de registro de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, de Lincoln e das outras providências, a partir de julho de 2016, será aplicada multa correspondente a R$ 3.570,00, nos casos de envio intempestivo e de não envio. Então, aqui, a decisão da reunião incluiu que o envio intempestivo não teria o poder de retirar a multa. Ademais, ainda que se leve em consideração o período no qual houve a interrupção da utilização da fibra ótica, que foi 29 de julho a 15 de outubro de 2018, verifica-se que várias adesões e contratos foram incluídos a deste tempo, em momento anterior ao mencionado problema técnico, consoante o relatório de processos cadastrados no Lincoln, que nós acessamos. Assim, ante a ausência de justificativa e restando caracterizada a não observância da legislação aplicável na matéria, a ex-gestora deve ser aplicada a multa prevista no artigo 5º da mencionada resolução, combinado com o artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual 38,93, e sua fixação deve levar em consideração a infração cometida, bem como a sua gravidade, e ainda observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de seu efeito pedagógico. Ante exposto, caracterizada a infração à Lei Complementar nº 101,2000 e a Resolução 61,2007, voto pela aplicação de multa, a senhora Maria Rita Paro de Lima, no valor equivalente a 500 do PF, Unidade Padrão Fiscal, do Estado do Acre, consoante preconizado no artigo 139,2, do regimento interno deste tribunal, que perfaz a quantia de 3.570 reais a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal. Notificação da senhora Maria Rita Paro de Lima para pagamento da multa, fixada no prazo assinalado, cientificando-a de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial. E, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo, é como voto, senhores conselheiros. Em votação, conselheiro Valmi. Acompanho o voto, senhora presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, o meu entendimento é o mesmo de vossa excelência. Mas eu lembro que, com relação ao LICOM, houve uma decisão em 14 de junho, que ele mudou, e eu não atentei para a data em que ocorreu essa intempestividade. Se ela é anterior a 14 de junho de 2018, até para nós mantermos uma equidade nos nossos julgamentos, nós deveríamos retirar a multa. Ele já está olhando aqui. Porque houve uma decisão de pleno e ele acabou reformulando a ata que tinha sido feita. e ele já está olhando para vocês. que o que é um exame. Ainda não, não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Obrigada. Não, mas o fato ocorreu, o envio era pertinente até 14 de junho. É, mas a análise não define exatamente o prazo, tipo um bimestre... E qual é a data de instrução do processo? Tem casos de abril, tem casos de agosto. Ah, então, e qual é a data de instrução do processo? A instrução... A instrução é do dia 25 de outubro do ano passado. A instrução é de 25 de outubro? É. E faz referência ao envio da licitação de... De vários, desde abril. Então, provavelmente, se é de outubro, já é pós 14 de junho. Então, nesse caso, acompanhe na índice, que é a vossa excelência. Naquela decisão lá que se retirou a multa, realmente foi uma decisão que contrariou a decisão que aconteceu na reunião. Eu vou manter sempre esse entendimento de que... Mas eu entendi que o pleno resolveu dar mais seis meses de tolerância. Então, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto aqui proposto. Agora, o processo 24.211, de 2017, trata-se de processo autônomo aberto após recebimento de ofício, encaminhado pela vara do trabalho de Sena Madureira, objetivando apurar a infração cometida pelos gestores da Prefeitura de Sena, em razão da contratação da senhora Gessilene Braga de Sousa, em 1º de fevereiro de 2011, até 31 de dezembro de 2016, para desempenhar a função de auxiliar administrativo, em inobservância o disposto no 37 segundo da Carta Federal. A DAFO, por meio da 4ª EGCE, manifestou-se as folhas 37 e 54, pela citação dos senhores Nilson, Roberto Ariel de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva, e sugeriu a aplicação de multa ao último, com fundamento no artigo 89 segundo, da Lei Complementar Estadual 38,93, bem como a condenação de ambos ao ressarcimento ao erário no montante de R$ 235,17, relativo a juros e correção monetária decorrente da ausência de depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, em 9 de maio de 2018, os responsáveis foram citados para apresentarem defesa, tendo o prazo transcorrido em Nauves. Após a manifestação ministerial das folhas 68, da análise técnica da DAFO, por meio da 4ª IGCE, as folhas 71 e 79, foi realizada a citação do senhor Manuel Augusto da Costa, tendo o prazo também transcorrido sem apresentação de esclarecimentos. Ministério Público de Contas, o senhor Luiz Procurador-Chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciou as folhas 93 e 97, com a palavra, é o relatório, e com a palavra, o nosso ilustre representante ministerial. Cuida-se de responsabilização dos senhores Nilson, Roberto Ariel de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva, ex-prefeito de Sena Madureira, entre 2011 e 2016, pela contratação irregular da servidora Gessilene Braga de Souza, na função de auxiliar administrativa. O procedimento teve origem em informações da Justiça do Trabalho, por ocasião de reclamação trabalhista da referida ex-servidora. O relatório técnico atestou a violação ao item 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Regularmente citados, os senhores Nilson, Ariel e José Raimundo de Souza, que adaram-se inérte, conforme certidões. Esse Ministério Público manifestou-se pugnando, pela inclusão do senhor Manuel Augusto da Costa, ex-prefeito do município, entre janeiro e março de 2011, que figurou como responsável pela contratação em causa. A 4ª GCE, apesar de ser um pequeno espaço de tempo como dirigente do município, a 4ª GCE emitiu seu relatório, as folhas 71 e 79, pugnando pela não responsabilização dos senhores Manuel Augusto e Nilson Roberto Areal, pois já está prescrita a pretensão punitiva da Corte, restando a responsabilidade apenas do senhor José Raimundo de Souza da Silva e pela devolução solidária de R$ 235,17, de juros e correção monetária pela demora no pagamento de FGTS. Verifica-se que o período laboral da servidora foi de fevereiro de 2011 a novembro de 2012, de janeiro de 2013 a outubro de 2015 e de janeiro de 2016 a dezembro de 2016. A contratação foi declarada nula pela Justiça do Trabalho por afronta ao item 2º do artigo 37 e a sentença encaminhada a esta Corte para apurar a responsabilidade nesta esfera. Não houve comprovação de que a contratação em tela se enquadra na modalidade temporária em relação à prescrição levantada. Esta fez um estudo, área técnica, sobre o prazo aplicado às costas de contas, sem contudo apurar a interrupção do prazo e aplicação no caso concreto. Sobre o assunto, a primeira turma do Supremo, no mandado de segurança 32201, em 2023 de 2017, assentou que incide a prescrição quinquenal prevista na Lei 9873 do processo administrativo federal que regula a prescrição relativa à ação punitiva da administração pública federal direta e indireta ao Tribunal de Contas da União, pois, embora se refira ao poder de polícia, a lei aplica-se à competência sancionadora da União em geral. Estabelecido o prazo quinquenal, o colegiado entendeu que estabelece o artigo 1º da lei que o prazo prescricional se inicia na data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Considerando que a conduta imputada ao impetrante possui natureza omissiva, a infração deve ser tida como permanente, somente tendo cessado com a exoneração do impetrante do cargo, o que ocorreu com a publicação da respectiva portaria no ano de 2013, referindo-se ao caso concreto, este, portanto, o termo inicial da prescrição. No caso, imputava-se ao impetrante a ação omissiva sobre uma infração permanente, exatamente da mesma forma que nos presentes autos. Enquanto o administrador permanecer exercendo suas funções, perdura a omissão, iniciando-se o fluxo do prazo prescricional no momento em que este deixa o cargo. Quanto à interrupção, ficou decidido que, de acordo com o artigo 2º, item 2º da Lei nº 9873, a prescrição da ação punitiva se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato. Ao determinar a realização da auditoria, o TCU, indubitavelmente, praticou o ato inequívoco a importar a apuração do fato, interrompendo, portanto, a prescrição antes de decorrer do prazo de cinco anos. Isso ainda são referências à decisão do Supremo. Estabelecidas as premissas do prazo prescricional, termo inicial da contagem e sua interrupção, cabe averiguar se realmente prescreveu a pretensão punitiva desta Corte em relação aos responsabilizados. O senhor Manuel Augusto da Corte exerceu o cargo de prefeito entre 1º de 2 a 29 de 3 de 2011, iniciando, neste momento, a contagem de cinco anos, a qual se encerrou em 29 de 3 de 2016. Na gestão do senhor Nilson Roberto Areal, foi de 1º de 4 de 2011 a 31 de 2012, portanto, a pretensão se encerraria em 31 de 12 de 2017. Nesse caso, consideramos que a expressão de qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato, com base no artigo 2º, item 2º da lei referida, refere-se ao momento em que este tribunal acata a representação da Justiça do Trabalho e abre o procedimento para averiguar as devidas responsabilidades neste âmbito, o que acontece com o despacho da presidência determinando a autoração e registro do presente processo ocorrido em 20 de 11 de 2017, portanto, antes da implementação do prazo prescricional. A partir desse momento, encontra-se interrompida a prescrição, razão pela qual divergimos da área técnica em relação ao senhor Nilson Roberto Arial, para considerar que, em relação a ele, a pretensão da corte ainda permanece. Quanto à condenação dos gestores à devolução de juros incidentes pelo não recolhimento de FGTS, embora correto o entendimento da área técnica, deixe-se referendar a proposta, diz o doutor Sérgio, pois não houve a individualização da responsabilidade de cada gestor, não havendo, neste caso, a responsabilização solidária ali proposta. E o valor a ser devolvido, R$ 235,17, não justifica maior dilação estrutura. Antes exposto, considerando que restou caracterizado a violação de dispositivo constitucional, o doutor Sérgio Cunha, pelo Ministério Público de Contas, opina pela aplicação de multa aos senhores Nilson Roberto Arial de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva, conforme o item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. Ao parecer que tive que defendê-lo integralmente, porque trata-se de até uma novidade lá, nas nossas opiniões. Obrigada, senhor procurador. Como bem explicado por ele, é uma novidade de interpretação em que agora o prazo prescricional das infrações de caráter permanente, elas se contam a partir do último dia do gestor ou, no caso, no último ato em que ele fez cessar. A possibilidade, nesse caso, é que a contagem prescricional para ele se inicia a partir do último dia em que ele ficou à frente da Prefeitura. E também a interrupção, que agora vai ser interpretada a partir do momento em que, no caso aqui do tribunal, em que o presidente autorizou a abertura de processo para apuração da infração. Então, com essas considerações, o voto pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva à devolução aos cofres do município de Sena Madureira em 30 dias do valor de R$ 154,17, referente à correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS não depositado em razão de um contrato de trabalho firmado com a senhora Gisseline Braga de Souza do período de sua gestão, janeiro de 2013 a outubro de 2016, conforme previsto nos artigos 54 e 78 da Lei Complementar Estadual 38,93, impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 100% nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pela condenação do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida à devolução aos cofres do município de Sena Madureira em 30 dias do valor de R$ 73,31, referente à correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS não depositado em razão do contrato de trabalho da senhora Gisseline Braga de Souza no período de sua gestão, abril de 2011 a dezembro de 2012, conforme previsto nos artigos 54 e 78 da Lei Complementar Estadual 38,93, impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 100% nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38,93. Aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso II da Lei Complementar Estadual 38,93, combinado com o artigo 139, inciso II do Regimento Interno do TCE, aos senhores Nilson Roberto Ariel de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva, no valor equivalente a R$ 357,00 para cada um, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23,3 e 63,2 da Lei Complementar Estadual 38,93, remessa de cópia do acordo do atual prefeito de Sena Madureira para conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento horário daquele município, considerando o dano apurado. Remessa de cópia da presente decisão ao Ministério Público do Estado do Acre e, após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo é como voto. Lembrando que o pleno do tribunal, ele já tem decisões com relação à devolução de pequena monta e não acatar essa devolução. Então, esse entendimento é apenas meu. Em votação, o conselheiro Valmir. Eu acompanho o voto da nova conselheira relatora. Conselheira Antelmaria. Eu acompanho o voto, Excelência. Com relação à devolução dos... Não, mas com a aplicação de multa, não é? Só com a aplicação de multa, sem a devolução do valor de pequena multa. Sem a devolução do valor, porque essa devolução é pertinente ao município. Seleção, só para o meu registro, que a senhora imputou também a unidade salarial? Sim. Também. Multa aos dois. Então, acompanho o Ministério Público. Isso, multa aos dois e devolução pelos dois, nos seus períodos correspondentes. No caso, então, o conselheiro Valmir retira a devolução de pequena multa e me acompanha apenas na aplicação da multa. Isso. Exatamente. Sem devolução. Isso, sem devolução. Então, então, é... Por mais dentro? Como é que ficou? Obrigada. Nesse sentido... Eu votei de acordo com o voto da nobre conselheira relatora. Isso, só que sem a devolução da pequena multa. Só uma multa. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro Valmir, vencida a relatora, que em seu voto também determinou a devolução do valor de pequena multa. Isso. Vocês venceram nisso. Encerrados os processos de minha pauta. Agora, a consequência. Processo 13.229, que tem como relatora nossa ilustre conselheira Maria Jesus Carvalho de Souza, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, meu bom dia a todos. Excelência, eu... Por tratar-se de 14 processos de aposentadoria, eu gostaria de relatar em bloco. Faça a decisão anterior. Pode prosseguir, excelência. Obrigada. Então, trato os presentes processos de aposentadoria de servidores civis, de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata, foram realizadas as devidas análises técnicas pela Quarta GCE. Os servidores preenchem os requisitos para os benefícios. Os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado. As aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados. Os proventos mensais correspondem ao valor devido e o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. É o relatório, excelência. Obrigada, senhora relatora. Com a palavra, nosso ilustre representante do MPC. Excelência, da mesma forma que os demais da pauta de hoje, no sentido do reconhecimento da legalidade de todos esses casos, esses 14 casos restantes, mas no caso do processo 32, pede ao subscritor do Ministério Público que também se fizesse uma notificação para a correção do histórico funcional da beneficiária, que isso valesse também para casos do tipo no futuro. Constatou o colega João, deixa eu ver se é 32, se é realmente o doutor João. Maria Pereira Alves. Constatou nesse caso que havia uma falta de dado ali de nome correto da servidora e também uma averbação de divórcio que ele, nesse caso, viu. Afora esse caso, com esse detalhe, todos eles, inclusive esse, pelo reconhecimento da legalidade e registro e demais providências de estilo, é a nossa opinião. Com a palavra, conselheira relatora. Então, se aliançante, o exposto, eu proponho que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria dos servidores Clóvis Santos de Souza, Maria Nede Pereira de Aguiar, Francisco Porfírio da Silva, Lami da Silva Moura, Cláudio Roberto Pontes de Osnes, Dalva Nogueira da Silva, Maria José Holanda Calide, Maria Pereira Alves, José Carvalho Borges, Francisco Eliudo Barros de Mesquita, Olga Peredo Pereira, Selma Araújo Barbosa, Valquimar Ferreira da Silva e Raimundo Martins da Costa. Em caminho, cópia dos processos aos respectivos institutos previdenciários para as devidas providências, notifico o responsável do Acre Previdência para retificar o cadastro funcional da servidora Maria Pereira Alves, do processo 130-120, de modo a fazer constar nas fichas financeiras atuais seu nome correto, uma vez que já houve a verbação do divórcio conforme a ficha de assentamento funcional. Notifique os servidores para tomar conhecimento desta decisão, exceto o servidor Clóvis Santos de Souza, em virtude do seu falecimento, e no caso dos processos 13.640 de Maria Nede Pereira Aguiar e 14.206 de Francisco Porfírio da Silva, notifique os servidores, inclusive quanto a eventuais valores percebidos à menor razão da revisão dos proventos para as providências que entenderem cabíveis, e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como proponho. Obrigada, Excelência. Em votação, o Conselheiro Valmir. Eu acompanho a proposta de voto da nobre Conselheira Relatora. Conselheiro Valmirio. Acompanho o voto, Excelência. Obrigada. Também acompanho a proposta de voto da Conselheira Relatora, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos por ela propostos. Não havendo mais processos, não havendo expedientes a serem lidos, passo as comunicações com a palavra ao nosso ilustre representante, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. Excelência, queria dar um bom dia a todos os presentes da sessão e aproveitar a ocasião para registrar a manifestação do nobre Conselheiro Valmir no dia 8 deste mês e mandar aqui o nosso abraço para a sua Excelência, desejar ao senhor muitos anos de vida, muita saúde, muitas bênçãos de Deus, não só para o senhor, como para a sua família, como um todo. Era o que queria dizer, Excelência. Muito obrigado. Conselheiro Valmir. Senhora Presidente, eu quero agradecer realmente as felicitações do nobre Procurador, doutor Mário Sérgio. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela belíssima sessão presidida no dia de hoje. agradecer a presença de todos. nobre Conselheira Maria de Jesus, Conselheiro Antônio Jorge Malheiro e todos que estão nos assistindo. E nada mais. Desejo um bom final de semana para todos. Obrigado. Obrigada, senhor. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, na mesma linha, queria fazer coro com o nosso Procurador Mário Sérgio, parabenizar o Conselheiro Valmir Ribeiro. Vida longa, saúde, alegria, tudo de bom. Cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar, Excelência. Obrigada, Conselheiro. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu também quero cumprimentar a todos e parabenizá-la também pela presidência desta sessão, nossa primeira Câmara, que inicia seus trabalhos hoje, pedindo para que o Espírito Santo nos ilumine sempre, para que aqui tenhamos decisões principalmente justas. Ao Conselheiro Valmir, já parabenizei na sessão do pleno, mas é sempre uma alegria estar ao seu lado agora, aqui meu parcerinho de bancada, mas que Deus continue lhe abençoando com muita saúde. Todos nós. Nada mais havendo a tratar, Excelência. Muito obrigada. Obrigada, senhora Conselheira. Também quero agradecer e dizer que é uma satisfação nós também estarmos iniciando o trabalho das câmaras, que tem um serviço relevante no tribunal. tem feito um trabalho muito importante com a ajuda de todos os servidores do tribunal, dos nossos assessores. Dizer para o doutor Mário que é sempre um prazer tê-lo conosco aqui. É sempre que é verdadeiro. Verdade, doutor Mário. E agradecer a todos que nos ajudam e tornam possível a gente fazer aqui a sessão. O conselheiro Valmir, nós já realmente parabenizamos ele na última sessão, o conselheiro Malheiro não estava e o doutor Mário também não estava presente, mas, da mesma forma, reforçar as felicitações de muita saúde e paz e que a proteção de Deus seja sempre sobre a sua vida. Amém. Não havendo nada mais a tratar, encerro essa sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para a Dior Regimental. Está encerrada a sessão. Mário Regimental. Mário Regimental. Mário Regimental.